Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo eu quero falar sobre a protusão de terceira pálpebra em gatos. Eu imagino que você deve ter um gato na sua casa nessa situação onde a membrana niquitante ou a terceira pálpebra dele está exposta. Saiba que sim, os gatos eles têm essa membrana, é normal, e que essa membrana é responsável por fazer a limpeza e a proteção do globo ocular. Porém, se ela está exposta é porque tem alguma coisa acontecendo com o seu animal. Pode ser algo normal, em casos de sonolência, de relaxamento, de anestesia, por exemplo, essa pálpebra, essa membrana ficar à mostra, aparecer para você, ou pode acontecer em casos em que o gato não vai bem, a saúde do animal não vai bem. Eu tenho um vídeo aqui na Pet Afeto falando sobre as principais causas da protusão de terceira pálpebra. Eu recomendo que você vá lá depois, veja esse vídeo, que vai servir como complemento a esse daqui. Eu fiz ontem esse vídeo, inclusive. Tá bom? Agora, nesse vídeo, o que eu quero conversar com você é sobre a síndrome de Hall em gatos. Essa síndrome, ela causa, como sintoma mais característico, a protusão de terceira pálpebra. Normalmente, essa síndrome não está associada a outros sintomas, como, por exemplo, a síndrome de Horner, que pode fazer, além do gato ter uma protusão de terceira pálpebra, ele ainda ter um andar cambaleante, ter dificuldade em se locomover, em andar, por essa síndrome afetar tanto a parte do sistema nervoso simpático ou parasimpático. Não vou entrar nesse mérito, fica tranquilo com esses nomes. O que eu quero falar aqui é sobre a síndrome de Hall e a protusão de terceira pálpebra, que é o principal sintoma dessa síndrome. E como que a gente faz pra entender, pra saber se o gato tem esse problema ou não? Primeiramente, deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda bastante pro crescimento do canal e me estimula a trazer cada vez mais conteúdo pra você, doutor ou doutora de gato preocupados, certo? Eu tenho uma boa notícia pra você. Se o seu gato, de fato, tem essa síndrome de Hall, o diagnóstico e o tratamento não é tão difícil e não é tão caro. É claro, primeiramente você precisará passar por uma consulta pra que o veterinário avalie o estado geral do seu animal. Veja se, por exemplo, ele tem algum outro sintoma, veja se o olho dele, de repente, tem alguma outra manifestação, além dessa exposição da pálpebra. Ele vai usar um colírio à base de fenilefrina. Esse colírio vai estimular os receptores adrenérgicos do olho do seu gato e se for, de fato, um problema de síndrome de Hall, por exemplo, se aquela pálpebra está exposta devido a uma manifestação do sistema nervoso parasimpático do gato, é normal que em 15 a 20 minutos, essa pálpebra do gatinho volte à posição anatômica normal. Então ele vai passar um colírio pra você pingar na sua casa de tempos em tempos no seu gato e se for só a síndrome de Hall mesmo, o seu gato vai melhorar, ele vai ficar bem. Agora, existem outros casos que eu menciono nesse vídeo sobre a protusão de terceira pálpebra, que não se trata de síndrome de Hall, que pode ser um problema mais grave. Eu recomendo que você vá lá e assista. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter te explicado da forma mais didática possível e que você se inscreva no canal da Pet Afeto. Se você ainda não for inscrito, não é inscrita. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais.